Um ponto importante, né? Muita gente questiona também, mas qual o meu seguro, né? Virei um ponto de coleta. O cara tá vindo postar iPhone aqui. Aí eu falo, Jesus, recebi cinco iPhones, tem 35 mil reais de iPhone na minha loja. Como é que funciona essa parte, o seguro? Lembrando, tá, gente? O negócio de vocês ainda é o negócio de vocês. Então, o seguro da tua loja física, do que é o teu negócio, do teu espaço, isso é uma realidade de vocês, tá bom? O negócio continua sendo de vocês, vocês não estão ganhando um pai. O pega aqui não é o pai de vocês, tá? Não é aquele negócio que você fala, ô pai, furou o pneu do carro, pai, bati o para-choque, não. Então, vamos lá. Como é que funcionou o seguro, João? Qual que é a minha garantia também, pra isso não virar uma dor de cabeça depois? Legal. É uma pergunta bem frequente também. A pega aqui tem seguro dessas mercadorias, então, a partir do momento que a mercadoria chega no ponto de coleta, que ele fez a bipagem do pedido, até ela sair, até o transportador vir coletar essa mercadoria, ela está assegurada pela pega aqui. Então, a gente tem um seguro, o nosso próprio modelo de negócio, assim como a transportadora, que tem seguro, quando ela faz o envio dos pedidos, a gente tem um seguro sobre essas mercadorias também. Então, caso haja algum problema de extravio, de furto, obviamente, comprovadamente, nesse processo, o seguro da pega aqui cobre esse valor das mercadorias. Mas acho que um ponto importante a ser frisado, é que a mercadoria, ela fica muito pouco tempo dentro da loja, e esse é um dos objetivos também. Não é criar um estoque e ela ficar lá um grande tempo na loja, que, obviamente, aumenta o risco, em todos os sentidos. Como o fluxo é muito rápido, muitas vezes, no mesmo dia, em poucas horas depois, o seller fez a postagem, já vem alguém fazer a coleta desse pedido, acaba girando muito rápido, e isso é bom porque ele consegue ter mais pedidos, mais pessoas, mais volume, mais receita, fica pouco tempo ali fixo no seu estabelecimento e também diminui qualquer tipo de risco nesse sentido. Mas, de forma resumida, a pega aqui tem seguro, e essa responsabilidade é da pega aqui, e não do lojista, que é o ponto de coleta. Isso é um ponto positivo. Seguindo todas as práticas, seguindo todas as práticas recomendadas, de cuidados, obviamente, em exposição desses pedidos e tudo mais. E isso é um ponto importante, porque, assim, gente, a pega aqui já faz isso. Como ele falou, ele já tem mais de mil pontos que fazem isso, só que não efetivamente fazem da forma. Agora também, mas antes não faziam da forma com o ponto de coleta, mas o seguro já existia. Então é algo extremamente mapeado. Número de incidentes, exposição ao risco, como minimizar os riscos. Então a gente não está... É novo para nós, mas não é novo para a pega aqui. Então isso é um ponto positivo. A gente entra com todo esse suporte sendo dado. E aí E aí Tchau.